Pancadão Se ela fica malucona vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Fica malucona vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando rapidão Fica malucona vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Fica malucona vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo no pisinho Chama, chama, chama A novinha fica louca quando toca o paredão A novinha fica louca quando toca o paredão Bruno Pai, o povo serém A novinha fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo rapidão A novinha fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando até o chão A novinha fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão A novinha fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando rapidão O nome dele é Moreno Mel, aqui na base Alô, São Luvec, tamo junto, hein? JM Portados, Messinas e Comedas, a patrocina do forro Banda é só no paredão Paredinha atrevida O galerinho do filho treme, treme, tamo junto É, é tão difícil aceitar que acabou Era tão linda a nossa história de amor Mas com o tempo isso foi perdendo a dor Caiu da mídia Que andam dizendo que eu não te dei valor Pelo contrário, te dei todo meu amor Fazer o que se você não valorizou E me faz um favor Quando me vê na rua, passa pro outro lado Porque eu ainda não tô preparado Eu tenho medo de bater a recaída E você me deixou Aqui sofrendo nesses mal bocados Mas um dia eu te deixo de lado E esse é meu recado Música nova, sucesso nosso Pra tocar no seu paredão Eu sei que andam dizendo que eu não te dei valor Pelo contrário, te dei todo meu amor Fazer o que se você não valorizou E me faz um favor E me faz um favor Quando me vê na rua, passa pro outro lado Porque eu ainda não tô preparado Eu tenho medo de bater a recaída E você me deixou Aqui sofrendo nesses mal bocados Mas um dia eu te deixo de lado E esse é meu recado Vai! Chama! Chama! A banda que toca no seu paredão Paredinha Três Irmãos Vamos parceiro Tim Daxão do Lava Jato Vá! 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 Márcio de Piauí, aquele abraço Meu parceiro Paulinho Produções Estourou meu véio, estourou meu véio Caio da mídia E o meu nome é Deuzinho, e vou mostrar para vocês Como é que se faz? Tu vai descendo até o chão Empinando o popolzão na frente do paredão E o meu nome é Deuzinho, e vou mostrar para vocês Como é que se faz? Tu vai descendo até o chão Empinando o popolzão na frente do paredão Empinando o rabetão, joga ele no chão Empinando o rabetão, vai, joga ele no chão Empinando o rabetão, joga ele no chão Empinando o rabetão, vai, joga ele no chão Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, novinha tu mexe, me enlouquece E quando desce Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, novinha tu mexe, me enlouquece E quando desce, suíte, 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 suíte E toque no seu paredão E o meu nome é Deuzinho e vou marchar para vocês Como é que se faz Tu vai descendo até o chão Na frente do paredão Empinando com o posão E o meu nome é Deuzinho e vou marchar para vocês Como é que se faz Tu vai descendo até o chão Empinando com o posão Na frente do paredão Empina o rabetão Joguei no chão Empinando o rabetão Joguei no chão Empinando o rabetão Joguei no chão Empinando o rabetão Joguei no chão Novinho tu quica, novinho tu desce Novinho tu sobe, novinho tu mexe e me enlouquece E quando desce Novinho tu quica, novinho tu desce Novinho tu sobe, novinho tu mexe e me enlouquece E quando desce Suiga, suiga Meu parceiro João Filho, aquele abraço Meu parceiro Jimi no paredão Bruno do Pai e o Corrozeiro Lava Jato, três irmãos Paredinha, três irmãos No parceiro Fim Paredão, dois irmãos No parceiro Ian Calda Aquele abraço, hein Erinaldo, divulgações Caio da mídia E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Não manda em mim, mas a mulher só manda em casa Eu chego na balada Na maior agitação Meu bem, buisque, redbull, cerveja de litrão E as ovinha, com a mão no paredão E as ovinha, tudo doida vai descendo Até o chão Até o chão, até o chão E as ovinha, com a mão no paredão E as ovinha, tudo doida vai descendo Até o chão, até o chão E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior tentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão Olha que olho, meu paparra só chegou Olha a mulher não manda em mim, mas a mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior tentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão E a sovinha tudo doida vai descendo Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Com a sovinha tudo doida vai descendo Até o chão, 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 com a mão no paredão Com a sovinha tudo doida vai descendo Até o chão, 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 com a mão no paredão Com a sovinha tudo doida vai descendo Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Vem, vem, vem Para o meu parceiro, Jão, dação da mídia, pai, tá com nós Meu parceiro, Lucas, Pilé, lado meu, Jão Macaru, hein Isso é moral Para o meu parceiro, vem Só o site, Jão, também tá com nós Eita menino, essa vai tocar no paredão do meu parceiro Rafinha do céu, teu papai, Juazeiro do Norte Caio da mídia Se liga galera, o desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas canga intrigada Dois vai tola barraqueira, é quatro dias de chibata Se liga galera, o desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas canga intrigada Dois vai tola barraqueira, é quatro dias de chibata Olha a cachaça, é quenga, paredão do Norte Terminei com a mulher e fui pra putaria só Cachaça, é quenga, paredão do Norte Terminei com a mulher e fui pra putaria Olha a cachaça, quenga, paredão do Norte Terminei com a mulher e fui pra putaria só Cachaça, quenga, paredão do Norte Terminei com a mulher e fui pra putaria só Olha que se liga galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem ligada, dois vai tolar, barraqueira, é quarto dia de chibata Se liga galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem ligada, dois vai tolar, barraqueira, é quarto dia de chibata Cachaça, venga, paredão loló, terminei com a mulher e fui pra putaria só Cachaça, venga, paredão loló, terminei com a mulher e fui pra putaria só Olha, cachaça, venga, paredão loló, terminei com a mulher e fui pra putaria só Cachaça, venga, paredão loló, terminei com a mulher e fui pra putaria só Meu parceiro Wesley, CDs, menino, o garotinho da qualidade, papai O aluzão pra toda a galera de Capuaba, Santa André, São Paulo, negão O parceiro José Macarvalho, Rafael Carvalho, Pózão Swing, tamo junto Cachaça, venga, paredão loló, terminei com a mulher e fui pra putaria só Muito fácil, aqui no piseiro ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais novo que eu inventei Pega aí que eu quero ouvir Vá, chamou, rapaz, rapaz O Wesley, CDs, menino, o paredão, manda a Catarina, tamo junto O parceiro é de Alves, o parceiro é de Alves, o parceiro é de Alves, tamo junto, menino Tô com a novidade nova, essa aqui é muito fácil Aqui no piseiro ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais novo que eu inventei Ah, dança aí que eu quero ouvir Deixa a bolha, 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 deixa Pegada a mão só Buscou e o Wesley Bota no swing, bota no swing O Wesley seria de milagre, o safadão da gravação Ela tem cara de santa e jeito de moça Eu mais fiquei sabendo quando bebe fica louca Pra sentar, pra sentar, pra sentar Com força, pra sentar, pra sentar Com força, pra sentar, pra sentar Assim é o vem, assim é o vem Pra sentar, pra sentar, com força, pra sentar Chamou! Rapaz! 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 rap Cara de santa, que jeito de moça, ela tem cara de santa, que jeito de moça Eu mais fiquei sabendo quando bebe fica louca Eu pra sentar, pra sentar, pra sentar com força Eu pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Chamou, chamais, chamais, rapaz Me encedeu, me encedeu, rapazão das gravações Bota no swing, swing e continua rapaz Música Música